Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje, você vai assistir a resolução de uma questão de química de prova antiga do Enem. No final do vídeo tem um mapa mental do assunto da questão, que ajuda a potencializar os seus estudos para a prova de química do Enem e de qualquer outro vestibular. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 35. Ela foi retirada da prova do Enem de 2019 e a pergunta, o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar tem sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem, basicamente, de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se a pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a camada contendo água doce. O processo descrito para purificação da água é denominado. Temos aí algumas opções. Lembra que nessa tela você pausa e tenta fazer sozinho. Na próxima tela a gente começa a resolução e vamos à próxima tela. Antes da gente começar a tirar elementos do texto, vamos tentar reconhecer o assunto aqui. E o assunto dessa questão é propriedades coligativas. Quero chamar atenção para algumas informações. Vamos começar com essa informação. Quando o texto me fala que precipitação não está dizendo que vai formar um sólido no fundo. Essa precipitação desse texto, se você ler com um cuidadinho, você vai perceber que estão falando de chuva. Então essa precipitação são as chuvas. Está dizendo que em região desértica você não pode depender da água, só da água da chuva. E aí então o texto vai contar algumas histórias para a gente e vai falar que para dessalinizar a água do mar, você vai colocá-la em duas câmaras. Uma câmara contendo água doce e uma câmara contendo água salgada. Lembrando que a água doce não tem açúcar, pelo amor de Deus, não pense a isso nunca. A água chamada doce, ela é doce porque ela tem poucos sais. E a água chamada salgada, a gente tira do mar, é a água que tem muitos sais. Então a água doce, que a gente chama de doce, não tem nada a ver com açúcar, ela só tem pouco sal. A água dos rios, dos lagos, é chamada de água doce por ter pouco sal. A água doce e a água salgada, e a água salgada que está cheia de sal, elas são colocadas em câmaras, segundo o nosso texto. E entre elas uma membrana semipermeável. Essa membrana semipermeável é seletiva, ela não deixa o sal passar. E aí quem pode passar é só a água. Então separadas por essa membrana semipermeável que o texto nos contou. E aí o processo natural é que aconteça a osmose. O que é mesmo osmose? Se você não lembra, dá uma olhada no vídeo aqui, vou deixar uma indicação. A questão número 34, a gente viu qual o conceito de osmose. E pelo conceito de osmose, o que deveria acontecer? A água deveria sair dessa água doce e ir para a água salgada, numa tentativa de diminuir a concentração de sal. Esse é o processo normal, um processo sem gasto energético. A água sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado, que a gente pode ver aí. A osmose é isso. Só que olha o nosso texto. Aplicando-se uma pressão na câmera com a água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a água da câmera contendo o H12. Então existe uma pressão, uma força, que a água pura é forçada a ir contra o movimento natural. Então o que nós temos aqui é o inverso da osmose. E nós chamamos isso de osmose reversa. Então se a gente tiver uma situação, acabou a água doce ou a água potável, tem pouco, não é suficiente para a população. É só usar essa técnica. Em duas câmaras, entre elas uma membrana plasmática, na água salgada nós vamos aplicar uma pressão. E essa pressão faz com que a água pura passe para a água, que a gente chamou aqui de doce. Passe para essa água que a gente está chamando de doce. E então essa água doce vai ficar com mais volume. Então a gente tem mais água para poder tomar. Essa técnica a gente chama de osmose reversa. Vamos dar uma olhada agora no mapa mental que vai falar um pouquinho mais sobre essa pressão que está sendo citada nessa questão. Imagina que você tem aqui as duas câmaras que o exercício falou. E aí, olha só, esses são os sais. A gente pode ver claramente que o lado esquerdo do slide é menos concentrado, o lado direito é mais concentrado. O lado A é pouco concentrado, o lado B é muito concentrado. O lado A a gente está chamando de solução hipotônica, pouco concentrado. O lado B, hipertônica, muito concentrado. E a osmose, a tendência natural da osmose seria o solvente tentar ir para o lado da solução B, para a solução hipertônica. A gente pode impedir a osmose de acontecer. Quem impede a osmose é essa força que está aqui, é a força pi. Para eu te explicar com mais calma, imagina que essa mancha, essa tarja preta que eu pus aqui, seja tipo um êmbolo de seringa, que impede a água de ir. Então a água tenta ir, mas a pressão osmótica impede a água de ir na concentração. Impede a água de ir para a solução hipertônica. Então isso é a pressão osmótica. Então a pressão osmótica é uma força mecânica aplicada na solução que impede a ocorrência de osmose. Então o que é a osmose? O que é o normal da osmose? A água sair do meio hipotônico e ir para a solução hipertônica. A pressão osmótica impede a osmose de acontecer. Então por que quando o solvente fosse passar, o volume da solução B subiria. Só que aí você põe a pressão osmótica que impede a osmose de acontecer. Mas vamos além para esse mapa mental, olha só. Vou tentar explicar o que está rolando aqui, veja só. Daqui para cá, olha, dessa figura da esquerda para a figura da direita, reparem que eu aumentei a pressão osmótica. E quando a gente aumenta a pressão osmótica, a gente força o solvente aí contra o que seria normal. Então o solvente foi do lado B para o lado A. Então se fizer assim, né? Saiu do lado B e foi para o lado A. Isso aumentou a água doce, vamos dizer assim. Não é mesmo? Então essa passagem de solvente é contra aquilo que é o normal de acontecer. Aqui então tem a osmose reversa. Então esse mapa mental de hoje tenta mostrar com maior clareza, até às vezes com esse desenho te ajuda a entender, o que essa questão 35 abordou com a gente. O que é a osmose reversa? A osmose reversa é a aplicação de uma força contra a água salgada, fazendo com que a parte de só a água da água salgada passe pela membrana semipermeável, aumente o volume da solução com menos concentração. Esse é o fim do mapa mental de hoje e é também o final dessa questão. Se você acabou de chegar no canal, esse canal está saindo uma questão por dia em média, tá bom? Até o dia do Enem vai ter saído 100 questões de química da prova do Enem, de provas antigas e essas questões ajudam nos seus estudos. Se você acabou de chegar, se inscreve no canal para você receber notificação de quando sai vídeo novo. Espero vocês para a próxima aula, para a próxima questão e até mais!